Léo, nesse final de semana você vai fazer o seu primeiro show depois de um ano aí sem fazer apresentações. Exatamente. Você tirou um ano sabático, por que você decidiu tirar esse tempo? Olha, eu viajo para cantar, eu entrei na minha história como cantor, eu sou de família evangélica, já de algumas gerações e tal, e eu comecei a cantar aos 15 anos de idade no coral da minha igreja. Só que esse coral já era um coral diferente, ele já gravava disco e a gente já viajava. Então, essa coisa de viajar praticamente todos os finais de semana do ano para cantar é uma coisa que eu faço desde 1994, desde novembro de 1994, ou seja, completa agora, completou, é, estamos no mês de novembro, completou esse mês 23 anos. Então, depois de 22 anos com essa atividade intensa de viajar para cantar, eu resolvi dar equação, assim, eu não fiquei totalmente parado, né, mas eu, minha principal atividade, que é essa, viajar para cantar, foi o que eu não fiz esse ano passado. E o objetivo maior, primordial, foi realmente o descanso, o descanso físico, o descanso mental, o descanso emocional e, por que também não dizer, descanso espiritual, porque quando você está sempre viajando, servindo, cantando, você também se sente, acaba se sentindo de uma maneira ou de outra sugado espiritualmente, né. Então, esse período de descanso foi muito bom para mim, há outras coisas que eu gosto de fazer, além de cantar, porque cantar é muito bom, amo fazer o que eu faço, mas eu gosto também de fazer outras coisas que eu não estava tendo tempo de fazer. E o que você definiu durante esse um ano? Olha, primeiro, até ela mencionou, né, o fato de eu ter conseguido, né, me inscrever e ir para, voltar a estudar, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Na verdade, muito antes de eu começar a cantar, eu tinha o desejo de lecionar, de seguir carreira acadêmica. Eu sei que tem muita gente que quer ser cantor e não estou querendo ser ingrato. É maravilhoso, o meu trabalho é maravilhoso, maravilhoso também as oportunidades que Deus me deu de estar viajando para tantos lugares, cantar as músicas que tocam no meu coração. Eu tenho liberdade total, né, dentro do meu trabalho, até porque a gravadora me dá isso também. Mas eu gosto de fazer outras coisas e eu quero para o ano que vem, mesmo retornando à atividade de cantor, mas eu quero voltar com menos apresentações por mês para eu poder me dedicar aos estudos e talvez, ainda estou vendo, se eu consigo até, pelo menos uma matéria, uma vez por semana, eu queria lecionar também. Queria ter essa experiência de sala de aula, né, afinal, me formei em letras, mas acabei nunca exercendo a profissão de professor. Queria saber como é, né? Léo, e já tem pergunta nas redes sociais. Olha só, que medo. Aqui a Suelen falou, sabemos que a princípio novo, que é esse seu show, né, será um evento único, mas em meus preparativos não surgiu uma vontade de levar para outros estrados? Existe uma possibilidade disso acontecer? Responde para a gente, Léo. Olha, possibilidade sempre existe, né, o projeto realmente, assim, foi muito, inclusive, em cima da hora, né, a gente não teve nem três semanas de divulgação. É sábado, né? Sábado agora, aqui em São Paulo, no Tom Brasil. A gente não teve nem três semanas de divulgação, na verdade foi minha equipe que meio que foi fazendo, sem falar comigo, quando tava tudo pronto, falou assim, ó, vamos cantar dia dois no Tom Brasil? Aí eu tomei um susto e falei, ah, meu, vamos, né, vamos. E aí começou a divulgação, efetivamente, etc. E tô muito feliz com isso, existe sim essa possibilidade de levar para outros estados também, claro, mas não tem nada agendado ainda. O meu lugar, 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 em Jr. Encontro me三o lugar, o meu 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 lugar, Tchau, tchau.